Alô! Oi! Oi! Ai, oi, oi! Tchau, preguiça! Tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 lava Uma orelha, uma orelha, outra orelha, outra orelha Lava, 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 lava a testa, a bochecha Lava o queixo, lava a coxinha, lava a teca Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax O meu bumbum e também o fazedor de xixi Lala, laga, 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 laga Lala, laga, 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 laga Ainda não acabou não, vem cá, vem, vem Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pachá Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom Agora acabou O ratinho quer tomar banho Nossa, eu nunca vi um ratinho tão limpinho